Olá, Smart Gamers! Estamos aqui com I Am Future, um joguinho que foi lançado no dia 8 de agosto deste ano, recentemente. Então, esse é um jogo que está custando R$ 46,99 nesse momento, contudo com uma promoção de 10%, que vem do lançamento dela, por R$ 42,29. O que, convenhamos, é um valor muito abaixo do valor em média do jogo sendo lançado, geralmente, que está sendo de R$ 60 a R$ 80. E ainda, tem o pacote com o joguinho Dinkum, que, por exemplo, eu tenho em minha biblioteca. E ali o jogo ficou, então, por R$ 35,95, porque eu já tinha Dinkum ali comigo. Imagina pagar R$ 35 ou R$ 36 em um jogo que foi lançado em 2023? Isso é loucura! Bom, antes de entrarmos aqui no jogo, o jogo funciona no sistema de perfis, tá certo? Então, cada perfil tem um save. Esse aqui que eu joguei foi em torno de 4 horas, tá certo? Eu joguei um outro save também, mas foram 30 minutos só e depois acabei apagando. As opções do jogo que nos interessa primeiro, em português, nós podemos também ter aqui os níveis de dificuldade. E vocês vão perceber que o jogo é bem tranquilo. Nível normal, depois nós temos o nível mais light ainda. O jogo está mais ou menos em português, né? Essa parte aqui, por exemplo, não está. E depois aqui, o jogo mais fácil ainda. Os bichinhos não vão comer suas plantas e depois aqui, os bichinhos não vão comer suas plantas e você não vai perder vida ao você estar com fome. Aqui já é fácil demais, tá bom? Enfim, o som a gente pode controlar o volume aqui. Inclusive, essa musiquinha vai ficar repetindo até não querer mais. Aqui foi mal por isso. A resolução, certinho. E os controles, pessoal. Nós, felizmente, podemos aqui remapear, por exemplo. Eu posso colocar aqui ser o T. Olha só que coisa. Então, a gente consegue remapear tudo certinho, tá? Isso é bem legal de se ter. Inclusive, podemos até colocar aqui as setas, né? Quer mover pelas setas? Pode utilizar. Mas eu prefiro o WSD mesmo. Tá certo? Então, é só fechar. Não vou salvar nada aqui, não. E vamos para o nosso modo história, que é onde nós estamos jogando. Pessoal, só um detalhe. Nós vamos estar fazendo esse vídeo para vocês com uma review até uma parte sem spoilers. E depois uma outra parte com spoilers, tá bom? Então, quando eu avisar para vocês, a partida aqui tem spoiler. Se você não quiser spoiler, é só encerrar o vídeo. Então, por agora, a parte sem spoiler. E eu acho que isso aqui está alto pra caramba. Então, deixa eu abaixar. Porque eu não estou ouvindo nada, né? Então, baixar aqui. Beleza. Quais são as primeiras coisas que nós podemos dizer? É um jogo que parece que soube utilizar o acesso antecipado. Teve uma roadmap inteligente. Fora isso, também, é um jogo que não está no beta. É um jogo que realmente tem conteúdo. Tem um preço bem interessante também. E, bom, qual o motivo de eu fazer esse vídeo? Porque tantos jogos estão sendo lançados. Mas a questão é, a minha primeira jogatina, eu joguei 30 minutos e pensei, que jogo chato. E, simplesmente, larguei mão do jogo e não quis jogar mais. Depois eu falei assim, não, vou fazer mais uma jogatina. E é essa que eu estou agora com 4 horas de jogatina, mais ou menos. Nós temos que entender algumas coisas com esse jogo. Primeiro, nós temos um roteirinho aqui do lado. E nós temos que seguir esse roteiro. Agora ele está um pouco mais amplo, mas eu não tinha entendido isso. Antes, ele tinha só uma ou duas coisas pra fazer. E você precisa seguir. Que, na realidade, pessoal, esse joguinho aqui é um joguinho pra relaxar. Não é um jogo de aventura. Não é um jogo de sobrevivência. Não tem nada disso. Só tem um problema também agora. Nós temos esse bichinho aqui. Se eu pegar esse bichinho aqui, eu vou começar a tomar dano. Certo? Aí, a forma de matar ele é com esse negócio aqui. Tem 40 de vida. E o bichinho não dá dano chegar perto de mim também. Já era. Morreu. Maravilha. É o pesticida que a gente tem. No caso, chamamos de spray herbicida, mas serviu de pesticida também. Ele dropa uma coisinha aqui que a gente pode pegar depois. Mas o nosso inventário, no caso, está bem cheio. E aqui, pessoal, eu vou, então, preparar uma saladinha pra mim. Que é o que eu consigo preparar aqui. Consigo preparar até duas ou três. Maravilha. Muito bem. Ele é um jogo muito simples. Muito simples mesmo. E é um jogo que, na realidade, até parece joguinho de celular. Por quê? Porque você chega em um lugar, você fala assim, ah, e agora? O que eu faço, por exemplo, aqui? Aqui eu preciso liberar a coisinha X pra conseguir avançar pro espaço daqui. Ah, eu preciso liberar outra coisinha pra conseguir ir pra aquela região. Ou, por exemplo, aqui, ó. Outra região que nós estamos também construindo, né? Mas só que não tem agora esses pedaços aqui, esse material, estrutura de metal, não tenho. Então, não consigo vir pra cá. Então, eu vou pra outra parte que eu consigo estar resolvendo alguma coisa. Enfim, realmente, o jogo parece um tanto um jogo de celular. Mas, no jogo de celular, nós jogamos por quê? Nós jogamos pra poder relaxar um pouco. A diferença é que você não vai pagar pelas coisas. Como que você paga pelas coisas? Com o tempo. Como assim com o tempo? Por exemplo, existem coisas, como essa placa aqui, que você vai ter que vir aqui e carregar. Por exemplo, eu vou vir, vou carregar e levar até o depósito que eu deixei aqui. E aí, você vai e faz isso de novo. Tem gente que vai achar esse grind terrivelmente chato. Tem gente que vai curtir essa ideia. Depende de pessoa pra pessoa. A questão é que você vai ter que fazer isso constantemente. Outra coisa que o jogo tem é uma boa história, né? Pra quem curte ficar lendo as falas. Você tem uma interação legal, como, por exemplo, aqui. Você pode estar interagindo com os robôs. E você vem, pode conversar com eles aqui. Tem uma conversa legal. E perguntar alguma outra coisa. Não vou fazer isso agora. Até pra não dar spoiler aí pra vocês. Mas você pode ir perguntando. Que lugar é esse? Que são essas coisas? Então, até mais. E acabou o papo aqui com o robozinho. E no caso, esse robô aí é a nossa geladeira. E grande parte do progresso é feito de acordo com o avanço que você tem na história. Portanto, sem avançar na história, você não libera algumas coisas, alguns itens. E assim, você não consegue ir crescendo na sua jogatina também. E fora que ele tem uma ótima arte. Portanto, como um jogo pra você estar relaxando. Eu acredito que é um jogo fantástico. Inclusive, as quatro horas que eu joguei na segunda jogatina. Foi de uma só vez e eu nem vi o tempo passar. Então, com certeza, ele tem o seu valor. Agora, se você está querendo aí uma jogatina de sobrevivência. Não. Não é esse o jogo. Ele é um jogo mais pra cá também. E pessoal, se eu fosse recomendar esse jogo. Bom, eu curti o preço. Eu recomendo, mas pra quem curte algo relax. Pra quem acha esse negócio. Vem pra cá, vai pra lá. Carrega isso, leva aquilo. Põe item daqui pra lá, item de lá pra cá. Vai acabar achando esse jogo muito entediante. Péssimo, por sinal. Mas aquele cara que está ali só pra relaxar, uma jogatina mais leve. Que não tem como, praticamente, você morrer aqui. Por exemplo, como que eu perco vida? Pegando a lesminha, como vocês viram. Ou então, se você estiver ativado na dificuldade normal. Você pode perder vida também. Se a sua barrinha aqui de alimentação chegar a zero. Aí você pode perder vida também. E a outra forma de você perder vida é o gás de veneno que tem ali. Mas, em geral, você não perde vida. E se você não perde vida, você não precisa dormir. Olha só, foge muito do real, né? Por quê, pessoal? O dormir, ele é apenas para recuperar a vida. E quando você dorme, você vai recuperando aqui a vida. E pode ficar de olho no ambiente. E o tempo passa um pouquinho mais rápido. Recuperar a vida, já vou acordar. Porque dormir também é prejuízo aqui, pessoal. Dormir, você fica com problema na sua alimentação. Então, nós não queremos isso. Não queremos que o nosso cidadão esteja passando aí fome. Muito bem. E aqui nós temos, então, outro robozinho também que conversa, tá certo? Um aqui, dois. Então, a gente pode ir conversando com os robozinhos conforme a gente queira e passa o tempo. Muito bem, pessoal. Agora, vamos começar as nossas análises com spoiler, tá certo? E agora que vai entrar, na realidade, a parte mais detalhada. Para vocês terem uma noção do que encontrar dentro do jogo. Aqui que é onde a gente pode morrer também de outra forma, né? Passar aí... Que é como? Com esse negócio aí, rosa, que acabou de soltar, perde vida também, tá certo? E aqui a gente tem um monte de coisinha para pegar, mas não vou fazer isso agora. Podemos, então, estar fazendo aqui, colhendo as coisas. E essas coisas sempre aparecem aí, constantemente. Inclusive, aqui uma dica. Essa coisinha aqui, biomassa, ela tem muitas utilidades, tá certo? Por exemplo, no início, eu cheguei a juntar até mais de 100 dessas aqui comigo. E eu estava com problema com comida, não sabia o que fazer. Esse aqui dá só um de comida. Mas se eu tenho 100, eu comi praticamente a 100 e enchei a barrinha de vida. De alimentação, saciedade. Então, também pode ser uma forma no início de saciar. Mas depois, também pode se tornar uma forma, por exemplo, de alimentar o nosso gerador. É legal que no início do jogo, ele serve como alimento. E também serve como alimento para a nossa receita, da nossa saladinha. Mas ele depois serve também agora para o nosso biogerador. Isso é bem legal encontrar mais utilidades para itens, em vez de apenas uma utilidade. Bom, e um outro probleminha que nós temos aqui, é na realidade, esse problema aqui do uso do elevador. Eu vou usar agora, beleza? Carrega aqui um pouquinho a página. E aqui é o primeiro bugzinho que a gente pode estar encontrando. Olha só. Eu preciso colocar o mouse em um lugar bem específico para conseguir fazer o elevador subir. Do contrário, o elevador não vai subir. Então, não é tanto assim um bug, mas é o único erro que eu encontrei aqui no jogo. Tá certo? Vamos já falar da mecânica aqui da pesca. Eu estou com a varinha comigo, então eu posso vir aqui pescar. Inclusive, quando nós estamos nesses minigames do jogo, nós não passamos o tempo. Tá certo? O tempo está pausado aqui. Eu posso até pescar sem isca. Tá? Que eu não estou com isca aqui comigo agora. Eu clico. E daí agora eu só tenho que clicar quando aparecer a hora de clicar ali. E já era. Eu vou pescar alguma coisa. E acabei pegando um marisco. Mas o que mais que eu posso pescar aqui? Vamos ver. Agora eu vou pescar algo mais simples. Pesquei plástico. Quatro de plástico. E pessoal, vocês perceberam que o tempo não passa? Ou seja, se você estiver com falta de recurso e estiver com bastante paciência, você pode ficar aqui cinco dias fazendo isso até pegar aquilo que te interessa. E se eu tivesse alguma isca aqui comigo, né? Isso aqui não serve. Até serve de isca. Que legal. Então, primeira vez. Olha só. Deixa eu ver se eu dei agora. Vamos ver o que vem aqui para a gente agora. Que eu peguei o marisco aí. Vamos ver. O marisco serve de isca então. Muito bom. Olha só. Já peguei o denduro escamoso. Bom. Aproveitar que a gente pegou esse outro peixe aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer com ele. Que nem eu sei também. Vamos ver junto aqui. Agora subiu os elevadores então. E aqui embaixo também a gente não mostrei, né? Mas ali você pode pegar água salgada. A água salgada depois você passa um... É sempre bom pegar, pessoal. Porque esse aqui fica renovando. Então quando você pega, depois dá tempo de renovar. Quando você pega água salgada, você consegue estar purificando ela na fogueira. E aqui na fogueira eu preciso de madeira. Eu tenho madeira ali. Está no meu depósito aqui do lado. Mas eu quero já mostrar para vocês isso aqui, ó. Eu quero pegar isso aqui. Então eu vou usar uma ferramenta que eu tenho comigo. Que é o martelo. Olha como que funciona. Você clica e... Pum. Beleza. Aí eu já peguei aqui o martelo, a madeira. Coloquei aqui. E aqui, por exemplo, eu poderia cozinhar uma receita diferente. Está vendo? Essa receita você não tem no início. No início não tem nenhuma receita que você consegue fazer com o mirtilo. E nem mesmo com o cogumelo. Você faz isso onde? No modo chefe você coloca itens e você começa, ó. Falta ingredientes. Ebedientes. Sei lá, colocar alface. Boa escolha. Opa. Eu já posso estudar então aqui. Segurar. E fatia de peixe. Você aprendeu uma nova receita. Olha que legal. Beleza. Mas agora e o peixe? O que a gente pode fazer? Aqui na tábua de corte você coloca o peixe. E você pode pedir aí o filézinho do peixe, né? Pegar. Espartiu. Pegar tudo. Peguei um filé de peixe e ainda peguei um óleo de peixe. Maravilha. Ou seja, se a gente não tem nenhuma isca pessoal, a gente pode simplesmente ir lá trabalhar com o que tiver, né? Pescando sem isca pra pegar o marisco e depois pescando um peixe com isso. Ou a outra opção que nós podemos ter de isca é quando a gente pega uma planta, tem a chance de dropar uma minhoca. E a minhoca também serve de isca que vem um outro tipo de peixe, que dá no caso não apenas um filé, mas dois filés pra gente. E eu não sei também se esse negócio aqui serve de isca. Esse negócio aqui. Vamos descobrir junto? Já estamos nessa, né? Enquanto vai acontecendo aqui, vamos falar a respeito das ferramentas, pessoal. Algumas ferramentas você vai encontrando no mapa, tá certo? Você vai encontrando no mapa. Mas existe uma ferramenta que você precisa negociar ela, por exemplo. Então tem forma diferente de você estar adquirindo essas ferramentas. Vamos ver aqui se serve de isca. Opa, acho que serve sim. E vem um peixe diferente ainda. Então vamos ver aqui. É só não errar essa hora de clicar. Uma vez fiquei dormindo, errei. Foi uma tristeza. Olha só. Um peixão totalmente diferente. Beleza. Era só esse mesmo que eu tinha. Ah, já vamos pescar esse aqui também. Olha ali, ó. Dá pra pescar outro peixinho legal também. Vamos ver aqui. E foi. Esbugalhado grande. Eita. Beleza. Voltando pra casa, a gente pode fazer o mesmo processo. Preparar os nossos peixes. Preparando certinho. Inclusive, veio até caviar. Olha que belezinha. Ah, legal. Então o peixe, esse peixe que a gente pegou verde agora, ele dá mais óleo de peixe. E chance de caviar. Já esse peixe aqui, ele dá mais carne do que óleo. Hum, entendi. Então se a gente... Depende do item que a gente tá indo atrás, né? Muito bom. Já fica aí uma dica pra vocês. Vamos pôr aqui o geralzão. Guardar o óleo, o caviar pra cá. Essas carnes todas a gente guarda ali pra cima. A gente não vai fazer uso disso aqui agora. Na realidade, a gente vai fazer uma geleia aqui pra gente. Só porque eu preciso comer alguma coisa. Aqui ó, que eu falei pra vocês que a gente pode negociar, tá? Ecomático. Aqui a gente pode comprar esses itens aqui, ó. Ah, o fertilizante pode ser até interessante. Vem dois com cinco desse peixe aqui. Aqui então nós temos a nossa mesa de fabricação, tá? E como que funciona? É só a gente ter os itens no nosso inventário que a gente faz o item, tá certo? Então temos peças, suprimento, algo pra pesca. Essa isca aqui que pesca um peixinho bem sem vergonha. E depois os projetos que a gente também pode liberar outros itens aí pra gente. Ou melhorias pra nossas ferramentas também. E aqui que mais uma vez tá aquela parte a respeito de um joguinho de celular. A gente tem que melhorar tal coisa, tem que fazer tal coisinha pra melhorar lá e tal. E liberar um outro caminho, por exemplo. Vamos andar aqui um pouquinho no mapa? Tem algumas coisas que a gente tem que fazer em alguns cantos. Antes que fique de noite e comece a parte mais chata do dia. Já explico o porquê. Mas ó, tá vendo? Requer serra de aço, então eu não consigo avançar pra cá. Mas subindo aqui... Ah, aqui ó. Aqui tem umas coisinhas pra gente fazer. Deixa eu ver. Aqui ó, adiciono um líquido. Ah, não tô com garrafa vazia. Esqueci de pegar esse item aí. Garrafa vazia. Eu deixei bem aqui, né? Não era pra ter deixado. Esqueci que eu ando com ela. Justamente pra isso, né? Eu podia, inclusive... Deixa eu já fazer isso. Eu vou plantar esse alface aqui. Beleza. Ó, chegou de noite. Por que que noite é um problema? Porque noite eu não preciso de dormir. A única coisa que eu tenho que fazer de noite que enche as paciência é ficar evitando esses insetos chatos que vêm pra nossa base. Ou seja, é uma mecânica muito chatinha. A gente simplesmente perde tempo. Deixa eu pegar esse cogumelo aqui. E aqui então eu vou poder fazer... Aqui é só clicar, ó. Só numa só, tá vendo? Cada ferramenta eu vou ter um uso diferente. Agora a furadeira, por exemplo, se eu segurar até parar, ele vai dar uma... Opa, calma! Tem que esperar esfiar. E tem que ir clicando assim. Esse era o certo. Certo? E peguei um item legal. Agora nós temos o martelo. Que o martelo, a gente já viu como que funciona a dinâmica dele. E aqui faltou um pouquinho. Beleza. Já era. Serra eu não tenho. Então eu vou pegar essa tábua aqui. Eu vou levar. E com certeza já tem lesma enchendo as paciências lá. Olha que coisa. Vamos colocar esse aqui aqui. Vamos destruir essa lesminha aqui. Eita, olha que legal. Não foi. Eu tenho mais um aqui parado. Beleza. Opa. Ai, ai, ai. É muito chata essa mecânica. Beleza. É, aqui as coisas estão quase destruídas. Eu posso fazer aqui um item para poder arrumar isso aqui. Aqui. Kit de conserto. Preciso de prego. Então para fazer isso eu tenho que pegar esse item aqui. Nossa, quase não estou com sucata. Eu tenho que perambular por aí. Então vamos lá. Fabricar um pouco de prego. Isso. E agora consigo fabricar isso aqui. Beleza. Com esse item em mãos eu consigo clicar aqui para reparar. E ele vai reparando. E acabou que foi gastando um pouquinho do kit de conserto. Então vamos reparar aqui até o final para poder parar de sair essas fumaças. Beleza. E reparar isso aqui também. Ou seja, pessoal. Se eu tenho uma coisa para reclamar a respeito desse jogo é a respeito da noite que é muito chato para falar a verdade como funciona. Muito bem. Feito isso acho que já não vai vir mais nenhuma coisinha para cima aqui. Ah, você pode ver que nós temos aqui essa forma aqui de dinheiro. Porque nós podemos fazer comércio com um cidadãozinho lá. e aqui nós temos então a nossa coletar moedas 400 e pouco é o nosso negócio gerador de bitcoins por assim dizer. Então nosso minerador de bitcoins ali. Então no caso a moeda do jogo aqui. Então vamos vendo aqui o uso de ferramentas que nós já descobrimos. E nós temos também um outro minigame legal aqui no jogo até que é o minigame aqui de exploração. Então a gente vem aqui e vamos iniciar uma expedição mas de noite eu não posso fazer. Hum, legal. Nunca tinha nem tentado de noite porque de noite a gente não consegue sair de lá de perto. E não vai ser dessa vez que vai conseguir. e aqui pessoal nós temos que pegar essa coisinha aqui. Mas se eu pegar isso vi que o jogo fica preso eu queria só avançar certo? Mas eu tenho que passar por esse negócio aqui. Mas eu preciso comprar uma furadeira lá com o senhor Stan. Para depois conseguir então avançar e pegar isso aqui. E se eu não pegar isso aqui eu não consigo avançar para o lado de cá porque eu não vou conseguir fazer que eu acho que aquele mapinha que tem ali é para impressora de itens e esse item aqui ele é feito esse item aqui ele é feito onde encontrar no telhado que é onde a gente está andando por aí a gente pode achar ou na impressora de recurso ou seja eu tenho eu não consigo fazer impressora de recurso não tem no meu painel aqui de construções a impressora de recurso certo? É limitado aqui não tem. Então eu vou ter que ir lá fazer tudo depende um do outro avanço você não consegue ter liberdade eu quero fazer apesar de termos aqui vários negócios a gente não consegue fazer porque para construir um lacai eu preciso da impressora de recurso para construir a ponte eu preciso da impressora de recurso procurar projeto eu preciso de uma broca para conseguir aquela broca eu preciso de conseguir fazer uma expedição devida e depois de tudo isso é só assim que a gente consegue consertar a bomba por exemplo consertar a bomba requer injetor antiquímico que é um outro recurso que a gente não consegue fazer agora também e aqui a gente consegue ver que tem mais espaços para a gente poder explorar bastante coisa para poder fazer e isso leva aí tempo por isso que a gente vai se divertindo como dá para se divertir com o jogo mas a verdade é que esse jogo também não tem rejogabilidade então eu não consigo fazer uma série para vocês porque se eu fizer uma série vai ser a série de spoilers e simplesmente eu vou acabar com o jogo para vocês e vocês não vão ter vontade de jogar ou então não vão ter vontade de assistir tá certo bom vamos então só iniciar uma expedição para mostrar esse outro lado aqui para vocês e a expedição é simples por exemplo se eu clico aqui eu seguro o dronezinho foi lá pegou os recursos pronto era só isso mesmo agora avião caído eu já fui nessa exploração aqui não vou para mostrar para vocês aqui mais um lugar que eu vou lá só para recorrer uns itenzinhos aí para a gente e o tempo pessoal também não passa enquanto a gente está aqui nesse outro minigame aqui só peguei de boa cai suprimento isso aqui é um outro negócio que eu não vou vir agora para não dar spoiler para você já chega de spoiler mas agora aqui por exemplo no avião não é só clicar que nem esses dois tá pessoal a gente entra em um cenário e interage com o drone naquele cenário vamos só continuar aqui finalmente consegui e tal ganhou obrigado totalmente grátis a gente vem aqui trocar vamos ver trocar o que a gente quer mesmo eu queria esse item aqui o núcleo programável para a gente conseguir fazer o nosso lacaio tá certo essa é uma das coisas que a gente conseguia fazer para fazer a missão lá e vamos ver aqui bomba semente de café fertilizante conjunto de brocas também é o que o cara pediu para a gente ali né então acho que conjunto de brocas a gente pode comprar uma núcleo programável a gente também pode comprar um ah o inventário tá cheio tá de brincadeira comigo poxa vida hein vem com o inventário cheio para cá então só tem uma coisa a se fazer voltar para casa então pessoal em geral as mecânicas apresentadas até aqui são essas e eu acho que podem aparecer outras ainda né porque o jogo vem apresentando para a gente mais mecânicas só tem mais uma coisinha que faltou mostrar para vocês ó nós temos uma biblioteca então a gente consegue ver quais são os materiais que estão aqui inclusive conseguimos ver até quais são os planos futuros do desenvolvedor tá vendo a gente consegue ver o que a gente já descobriu o que não descobriu inclusive aqui ó quais são os planos futuros ó em breve em breve teremos outros itens aqui né então ó mais em breve então dá para a gente ver que tem mais coisa acontecendo inclusive nem mostrei lá na expedição mas na expedição o mapa é gigantesco também não é só aquele pedacinho que mostrou para a gente é gigantesco e depois ele diz também outras partes com em breve então a gente consegue ver que o jogo vai crescer em alguns lados vai crescer em algumas partes ali ainda para a gente outra coisa que nós temos aqui nesse negócio todo é a respeito dos dos robozinhos os personagens por enquanto é o Err e a Marikin são esses dois personagens por enquanto que estão conosco a gente pode fazer aqui um lacaio quero comprar aquela peça que está faltando e depois esses dois aqui tudo mostra onde encontrar as coisas então é bem legal essa dinâmica que eles têm aí com a gente então é isso pessoal esse é o joguinho tá certo eu estou me divertindo bastante com o jogo espero que a review tenha ficado legal aí para vocês tentei fazer uma review um pouco diferente mostrando em si o jogo não só dizendo eu acho que é isso ou simplesmente uma review de jogando os primeiros 30 minutos de jogo porque os primeiros 30 minutos de jogo não mostram nada pessoal acho uma brincadeira quando o pessoal avalia se o jogo é bom ou ruim por jogar 30 minutos do jogo não que ter jogado 4 horas e meia na verdade 5 horas seja aí alguma coisa mas já é melhor do que 30 minutos né então eu preferi gravar um pouquinho mais de conteúdo aí para vocês então deixe nos comentários o que vocês acharam dessa review ou o que acharam do jogo uma nota para o jogo depende da audiência né como jogo casualzão ali só para brincar eu dou um 9 tranquilamente é um 8,5 vai que realmente me enche as paciências essa mecânica mal feita dessas lesminhas que perde a graça são totalmente desnecessárias fora isso né que me enche as paciências eu tenho isso mesmo até a fome que no início é caótico mas é legal porque o início é tão pacato pelo menos tem que ter uma fome para poder dar uma graça do contrário não teria nada para fazer assim dar uma graça depois que o jogo começa a ficar mais mais interativo então é só essa mecânica das lesmas mesmo que é um negócio meio chato tá certo agora se você gosta de um jogo mais frenético ou de sobrevivência real aqui não vai ser então esse jogo que vai ser para você é um nota 3 ou 4 ou até menos então depende mesmo de qual é a sua intenção com o game então é isso espero que vocês tenham curtido o vídeo e nos vemos até no nosso próximo vídeo ou próximo episódio valeu é nóis fui